Beleza galera, como é que tá? O farolzinho do Clio é o carro da patroa Ela vê a gente fazendo os trabalhos aí com projetor, com angel, demon, barra, seta sequencial e tudo mais Esse farol já tem um vídeo, já fiz uma máscara negra, fiz uma personalização, troquei a lente Só que ela pediu se não dava pra fazer mais alguma coisa pra deixar ele mais legal Então a ideia é colocar duplo angel nos dois, alto e baixo E aí eu tô pensando em colocar uma barrinha de LED por baixo ou uma barrinha de LED na parte superior E aí a gente vai ver como vai ficar Vou desmontar primeiro pra pegar as medidas dos dois aros E aí a gente vai efetuar a compra, vai esperar o material chegar e a gente dá pro segmento Lógico que pra vocês aqui vai ser seguido e direto, beleza? Vou pedir a opinião de vocês com relação a barra por baixo, por cima Essa primeira etapa do vídeo eu vou postar nas redes sociais pra ver o retorno de vocês O que vocês me dão de ideia pra gente montar esse projeto junto A ideia do Clio é tentar mostrar detalhado esse farolho, tá bom? Quem quiser, entre em contato ou segue o vídeo aí e manda ver Tamo junto, valeu!